Salve, salve família, seja muito bem-vindo ao canal, chegamos no dia 3 do desafio Shape FWM, sim, se você quer meter um shape igual a esse aqui, vai ser um treino simples, fácil Você pode treinar em casa, sem equipamento nenhum Vai ser um total de 15 dias, tá? Direto Aonde que eu vou achar tudo isso, né, Dom? Quero colocar um treino monstro, quero destruir tudo Aqui embaixo eu tenho a playlist Vai na nossa playlist e não fique de fora de nem um treino Porque você vai conseguir meter um shape estourando tudo O Breno vai treinar comigo hoje, fala aí, velho Fala aí, galera E aí, tá animado pro treino de hoje? Sim Uma coisa legal, sabe qual vai ser o treino de hoje, Breno? Quatro Essa que é a parte da hora, família Então se você não faz parte do grupo Família FWM Você não vai saber o treino que vai acontecer amanhã Então, quer pegar o treino antecipado, ó Vem aqui na descrição, clica no treino Você vai ser direcionado pra nosso grupo da Família FWM Onde eu vou estar jogando os treinos que eu vou estar fazendo E com certeza, né, botar com a moe Preparado, Breno? Preparado A gente vai fazer um combine de exercícios, tá, família? Combine é um combinado Vão ser vários exercícios pra moer tudo A gente vai fazer agachamento com salto Flexão mão no ombro E pra finalizar, abdominal V Tá preparado? Sim Então vamos lá Primeiro aqui, ó A gente vai fazer assim, ó Agachou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez É essa a ideia O Breno falou que você achou que essas pernas Agora a gente vai descer aqui embaixo, ó Vamos lá no chão Aqui, ó Você vai colocar só a mão no ombro Aí eu vou fazer flexão Um Dois Três Quatro E Cinco Tá ótimo Existe Um Um Treino desse Só que com o joelho no chão Existe Existe também Porém o Breno vai fazer a forma fácil, né, B? Monstrão, destruindo tudo O Breno, então, ele tá no modo fácil E você no modo um pouco mais avançado, né? Exatamente Exatamente isso aí Beleza E vamos aflitar o abdômen Vamos sentar no chão Muito simples aqui, ó Vou colocar a mão que puxou, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez O Breno fez com o pé no chão, tá certo, né, dessa forma também, né? Também tá certo Você tá certo também? Realmente, ele tá certo A gente pode fazer a parte avançada e a parte iniciante, que é a que ele tá fazendo O importante, a gente queima muito a caloria e fritar tudo Agora, a gente vai partir pra fase dois Vou ser cinco rounds Igual a esse aí Eu sei, vai cinco vezes Do mesmo jeito Pô, Douglas, eu quero fazer mais Puxa pra dez Que é o intermediário Você vai queimar muita caloria Muita mesmo Não, não Eu quero destruir tudo Eu quero fritar Vai ser aquele treino, Douglas Quinze séries Vamos ver se você consegue fazer quinze Moendo tudo Vamos lá, nós dois? Bora Partiu Primeira concluída Vamos pra segunda série Vamos lá, agachamento de salto Rápido Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Vai embaixo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nossa, já terminou o Breno? Sim Caramba Ah, pro Breno é bem fácil, né? Ele é monstro Destrói tudo Ele está indo muito bem Aqui embaixo agora Abdômen Abdômen Partiu? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ó, fila de vida Dois Concluídos Dois rounds concluídos Partiu pro terceiro? Partiu Preparado? Sim Então vamos fitar tudo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Eu termino muito rápido Isso é muito bom Galera Se você não sou inscrito no canal Já se inscreve Deixe aquele like maroto Vamos treinar Pranchar o ombro Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Cansa literalmente família Vamos lá Abdômen Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Isso aí Round Muito fácil Terceiro round concluído Falta dois ainda Ainda faltam dois Pra ele é fácil Mas eu tô levando um cosque Na moral E é bem simples Esses treinos Só com o corpo Você já consegue ter um treino Muito bom Nossa Insano Insano Legal que é um treino Bem completo Full body Perna Abdômen Superior Peito Ombro Muito completasso Preparou? Vai lá Mais uma Só falta mais duas Eu não Então Foi Valendo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Lá no chão agora Pranchar ombro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito E dez O Brennan tá estourando tudo nesse treino E aí Brennan Foi muito fácil Exatamente Pra ele tá super fácil O Douglas que treina que tá morrendo Tá ficando velho É a idade Um Dois Três Também Como que anda o treino de vocês Cinco Seis Você topa esse desafio Já estamos no Oito Nove Terceiro dia Terceiro dia né Douglas Do desafio né Terceiro dia Caramba Hoje eu tinha o nome do papai De calisteria Ele tá cansando muito rápido Você viu né Brennan Cara esse treino de calisteria É muito sano O Brennan tá tirando de letra E quem quiser perder gordura pra caramba Esse treino é top hein Além de aumentar a resistência Também se queima muita calorias Nossa insano Bora pro último Último round Bora lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Se você que não é inscrito no canal Já se inscreve Pra acompanhar todos os treinos E ficar com o shape em dia Porque tá rolando quinze dias Um De desafio Dois Três Só treino com o próprio corpo De calistenia Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Bora pro último treino Vamos lá Vamos lá No break Sem parar Vai lá Brennan Sem parar Sem parar Vai lá Último Um Dois Três Quatro Douglas já tá suando Olha o suor Seis Sete Oito Bora 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 Acabou Dez Aê Finalizado Acabou Acabou Terceiro dia Concluído hein Douglas Então a parte legal Que todo dia é um treino diferente Cada dia é um dia né Nunca vai saber qual é o próximo treino Só vai ter acesso antecipado Quem tiver no grupo No grupo da família FWM E você Brennan Diz aqui o que você achou do treino Muito fácil Muito fácil Primeiro foi fácil Douglas tá destruído aqui ó Literalmente eu tô moída E você quer se tornar membro do canal É bem fácil Além de ser barato Cinco reais Eu vou falar logo de uma vez Pra ser rápido Cinco reais Como é que você faz pra ser membro Você vai ver aqui embaixo Na descrição Você tá vendo a minha foto Clica nela Logo do lado Do direito Vai tá lá Seja membro Você é só clicar E virar membro Do canal É bem fácil Bem simples É cinco reais E você vai ter acesso A vídeos exclusivos Novidade E conteúdos Antecipados Do canal também Conclusão Você tá numa vantagem ó Igual eu aqui Deitado De boa Por apenas cinco reais Só isso Só isso Se você fizer uma soma Cara Em um mês Você não tá gastando nem vinte centavos É muito barato Além de ajudar o canal Você também vai ter acesso A muito conteúdo bom E de graça Praticamente Isso aí Curtiu Se inscreve no canal Deixe o like E ativa o sininho Estoura Estoura Vamos ver o resultado Do shape Bora ver Bora ver Vamos ali na luz Bora na luz Agora escurecer um pouco Será que dá resultado Será que dá resultado Será que dá resultado Olha só Olha o resultado Todo suado Suado Simples e fácil Não é família Curtiu e escreve meu canal Deixe o like Chega junto Dora Tudo Tchau Tchau Tchau